Fala, meus queridos. Beleza? Diretamente aqui de São Paulo, eu quero fazer uma pergunta à dona Uber. Qual será a posição dela pra cima do passageiro que toma uma atitude de irresponsabilidade, uma atitude grosseira, uma atitude de ameaça de morte? Eu quero saber qual será a posição dela pra cima dessa passageira lá de Londrina, que partiu pra cima do motorista com uma faca. Se você não assistiu o vídeo, eu vou estar falando aqui e você vai estar assistindo o vídeo do ladinho aqui e depois eu vou te dar a resposta do que o motorista fez, do que ele está fazendo sobre essa situação que a passageira partiu pra cima dele com uma faca. Se você não me conhece, sou o Denis de Paula, do canal Denis Motorista de Aplicativo, o canal que fala a verdade e que mostra na prática como é ser um motorista de aplicativo lá na cidade do Rio de Janeiro. E uma coisa, eu quero fazer um pedido muito grande a você. Tá eu e um colega aí, uns colegas competindo aí em relação de quantos likes a gente consegue. Então eu não consigo ganhar, galera. Eu não consigo chegar em primeiro. Me ajuda a bater a meta de 500 likes. Me ajuda a bater essa meta aí, beleza? Vamos fazer essa passageira ficar famosa pra ela ter que pedir perdão ao motorista, arcar com as consequências e arcar também com o prejuízo desse motorista com o que ela vai fazer com o carro dele, porque não tem motivo pra isso. Mas eu vou estar te falando o motivo dessa agressão, que ela está partindo pra cima desse motorista. Tá? Você está vendo aqui, mas eu tenho um vídeo também, eu vou deixar aqui no cart aqui, o vídeo que ela grita, que fala com essas paradas todas aí. O que que está acontecendo? Ou melhor, o que que aconteceu? Ele recebeu uma viagem e chegou e parou em frente ao condomínio e esperou lá. Um, dois, três, quatro, cinco minutos e a passageira não chegou. Como ela não chegou, o que que a gente faz? Mas cancela a corrida. Só que ele parece que entrou em contato com ela e falou, ah, tô chegando e tal, e demorou esse tempo todo e não chegou. Isso aconteceu lá em Londrina, se não me engano, eu fiquei em Paraná. Me corrigem se eu estou errado, tá? Mas aí, ele esperou esse tempo todo, cancelou a viagem e logo em seguida aceitou uma viagem, que é o relato que ele passou. Aceitou logo em seguida uma outra viagem e tá manobrando, fazendo um retorno pra partir pra cima. Foi logo aonde a passageira chegou e ficou furiosa porque ele cancelou a viagem dela. E ele falou, deve ter explicado a situação, não, esperei os cinco minutos, você não chegou, cancelei, já aceitei outra viagem e tô partindo pra cima dela. Ela ficou furiosa e partiu pra cima dela, dele começou a agredir e ele começou a filmar. Eu não entendi qual foi o motivo que ele saiu do carro, porque se ela saiu de perto dele, foi até a guarita para pegar uma faca e outra coisa também. Agora, pra quê e por que a pessoa da guarita entregou uma faca pra ela? E por que o esposo dela não tomou uma atitude de homem, que era algo que a gente espera, uma atitude de homem, para segurar ela? Agora, se fosse ao contrário, será que se fosse um homem partindo pra cima de uma mulher, será que ninguém teria chamado a polícia? Porque ninguém chamou a polícia para ajudar esse motorista, que é algo muito terrível. Há uma impunidade muito grande, tá? Muito grande. Eu vou deixar aqui pra você assistir o áudio dele falando que ele tá partindo pra cima, o que ele vai fazer. E aí, galera, vocês deixam aqui no final do vídeo um comentário de qual seria a atitude sua, tá? Se essas atitudes que ele teve de ter saído do carro pra ficar filmando e tal, foi a atitude correta, ou ele pegava o carro e partia pra rua. Qual seria a atitude correta? Tudo bem, essa atitude de agressão não tá certa. A mulher tomou uma atitude muito errada. Mas, infelizmente, é uma atitude que, infelizmente, muitos passageiros estão tendo, tá? Então, eu peço que você deixe aquele like pra fortalecer, pra ver se eu consigo chegar em primeiro. E vamos compartilhar esse vídeo pra essa dona moça ficar famosa e as pessoas caírem pra cima dela e ela ter que arcar com as consequências e os prejuízos desse nosso colega. Então, ouça o áudio aí. Vou te mostrar o vídeo aí agora. E aí, fui já na polícia, já fiz o boletim de ocorrência, já mandei pra um amigo meu, ele vai mandar nos grupos aí, pra essa mulher ser exposta, né? E espero que a carona dela seja exposta pra largar muito ser besta. Tô preocupado, tô com medo, porque ela me ameaçou com bandidos. Falou que já pegou a placa do meu carro e que ia mandar os bandidos atrás de mim. Mas tudo isso eu contei ali na delegacia, eles fez o boletim. Aí, agora, sábado, eu vou na NML pra fazer o negócio da agressão, né? Aqui no Brás. E mês que vem, ali, dia 12, eu vou lá pra apresentar todas as provas. Ela vai ser chamada, né? Pra testemunha, pra... A defesa dela, essas coisas. E aí, mano, o pau vai te orar. Eu posso também processar o condomínio por ter liberado essa faca pra ela, por não ter prestado uma ajuda psicológica ali na conversa e tal. Mano, dá pra fazer um monte de coisa, velho. Bagulho louquinho. Então, gente, vou ficar por aqui, tá? Você ouviu aí o relato do que aconteceu e os procedimentos que ele está tomando. Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Fui!